E vou cobrar, sim. Por exemplo, nós temos aí uma cobrança que a população faz. Cadê o dinheiro do royalties? Pra onde foi? Os royalties. Do royalties. Pra onde foi? Se ele estiver realmente em lisura, manda pra fazer uma prestação só com o dinheiro do royalties, pra onde foi que gastou, com cópia de nota fiscal, entendeu? Tudo direitinho, como foi feito os gastos. Para que a população saiba. Transparência, né? Transparência. Eu duvido que eles façam isso. Aí tá aqui o desafio.